Ah, parou? Lila tá aprendendo com a Clarinha. Hein, Clarinha? Lila fica só olhando. Hein, Lila? Hein? Você não quer água? Hein, menina? Coisa linda. Duas coisas lindas. Essa aqui tá pro carinho. Só pra ter carinho, quer ficar no colo. Eu beijo muito. Essa aqui é brincar. Eu gosto muito de brincar. Hein? É brincalhona. Tá lá. A Lila aprendendo.